Meus amigos e colegas peço licença primeiro Que eu vou contar uma história de um fato bem verdadeiro Que certa vez numa igreja um padre e um bom conselheiro Repreendeu uma mocinha filha de um fazendeiro Por usar vestido curto ele achou que era de exagero Quando a moça chegou em casa pro seu pai ela contou Dizendo que na igreja o padre ele maltratou O fazendeiro nessa hora muito zangado ficou Pra fazer uma vingança dois capangas ele arranjou Mas o padre era inocente e o castigo não faltou Os capangas se afrontaram e o fazendeiro foi deitar Fingindo que tava doente e precisava confessar Mandaram chamar o padre que não pôde recusar Quando o padre ia chegando sentiu seu corpo arrepiar Mas quem tem pé no divino sempre se livrar do mar Quando o padre entrou no quarto dos capangas foi rodeado Mas o homem tava morto tinha sido castigado O padre virou e disse que já me chamaram atrasado Os capangas nessa hora ficaram muito assustados O corpo do fazendeiro na cama tava gelado Meus amigos A justiça divina A justiça divina A justiça divina Mas na turmoil A justiça divina Obrigado.